Atrás de uma mulher há sempre um grande super-homem, por isso onde é que estão as mulheres hoje à noite? Onde é que estão os super-homes? Por favor! Onde é que estás, diz o mesmo? Me importa-te o seu mês de leite, há que faço o facto do mano? É que apenas faz! Todos passam para aqui! Quando as azarcas são os diz o que estás falam assim! Entre a memória como só, terá o tráculo de drogas Pois durante essa forma, talvez se fazerem à medida Os tempos são outros, mas fúmulo, saída E não tem, não por orgulho e honrar a mulher da tatalagem A mesma zona, a mesma, a mesma, o jogo Mas com a briga-se o jogo, mas com a briga-se com o vento E os tempos, fora Poucos com mais gástroquialidade muito difícil bom 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 um um meio E não nos seguir na ausência Sanguista Comeram-me a ligar para o resto ou as donas Podem liberar para eles não seguem a tendência Podem simulado e na toxicofedência Começam os turistas porque sabem a consequência Serem igualmente para o outro lado E eles são o super-homem E a comida põe na mesa, não sou chão Sabe-se que pode trabalhar enquanto sou chão E eu quando estou desejo para com Deus E o super-homem A vida tem que gritar É de confissão que o paciente não Vivo para trás Mas a gente que merece o meu respeito A nascer só em sal Uma mulher a sério Fala a sério O super-homem está, mas como as só tem outra E se a compra troca ou as da mente Na cara do teu filho O sedante está no chão, merece Ele melhora a pia Os apoios não conhece, pai, amanhã é teu A vida dá-me as voltas E um desfile Não faz o que eu faço, a vida é o mesmo Os mais velhos da zona são patrões Os mais velhos não sei orar Não me batam a trabalhar E vivem bem como é Moedas tornam um poço, não é viva A pele se trata Se apaiam para o pão É de só acredito Paga A vida é grata A gente só atingiu Eu deixo o direito Que elas gostam E pera-me com os luzes A vida é do meu povo É viciável É louco A classe de todos É pensar em mim A licenciar Quando passo na faculdade Sim, sou a meitar A tendência, pai É o máximo Posso ir Minha mãe dizia-me quando Eu quero avião Estuda para não acabar Faz na zona vida É tão bom Tudo vai até trabalhar Nas ondas que eu pago Mesmo A contínua tu ligas Não mais Cheia de altura E o meu filho é um super-homem É o meu filho é um super-homem E além do que eu vejo O som nos falo É mas ao que eu digo mais São lindas que todos os falo E então Fizeste o mínimo Super-homem Por volta ao fim É que o esclarei Olhar as pingas Estou aqui de cá Ei Que os dias Estou E devemos gerar Dois tentações Em proliferar É porque os inimigos Não se amarram Enquanto as ruas Ao mesmo daquela vez Mas ele tem a resposta São os pontos Igual do que eu sei Estou a proporção Estou a proporção Estou a proporão A frustração dos caras Agora penso que até já não Se vão mudar E mais da rua foi e pão Tem a vida Passa em vão Quanto a ter inspiração Quanto mais poder E vão Pois já Muitas vêm da vida Virada E trabalharam nesta neta Pouca 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 Realidade Só tem as frutonas Só te vai mentir Desceras chão E a tua mãe Só vidas na vida A limpar-se Pouca Comida E a casa Pouca 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 Emvergonhar Pouca Pouca Emvergonhar De fredo ao teu Pouca 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 Pouca